Hoje, 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente e nada parece mais triste do que falarmos dessa data diante da tragédia que atingiu Pernambuco e que levou vidas, sonhos e lares. O cenário ambiental é preocupante no mundo todo e conter as mudanças climáticas é o grande desafio deste século. O painel intergovernamental das mudanças climáticas, divulgado pela ONU, apontou que o número de mortes ocorridas por eventos climáticos extremos cresceu 15 vezes na última década. É um dado assustador. Se não fizermos a nossa parte, ainda veremos muitas tragédias acontecendo. Aqui no Brasil, o presidente, um negacionista de marca maior, nada fez ou faz pelo meio ambiente. Para reerguer a política ambiental brasileira e dar um basta no legado maligno de Bolsonaro, o Observatório do Clima, organização muito respeitada, lançou um documento contendo 74 medidas primordiais a serem adotadas pelo próximo presidente. Nesse documento, o objetivo central para o Brasil é chegar à carbonização reversa, ou seja, retirar mais do que emitir gases do efeito estufa. Concordo plenamente com esta meta. Quando era secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade, conseguimos concluir o Plano Pernambuco Carbono Neutro para o enfrentamento à crise climática. Com o apoio do governador Paulo Câmara, adotamos ações estratégicas para a conservação do meio ambiente. Lançamos, durante a COP26, o maior pacote de investimentos ambientais da história pernambucana. Destaco o UC Pernambuco, um conjunto de estudos ambientais em unidades de conservação da Mata Atlântica e Caatinga. O refloresta Pernambuco, com ações de recuperação e preservação de nascentes. O lixão zero, para o encerramento dos lixões. É fato que não há caminho fácil, que as soluções são complexas e que exigem escolhas políticas e coletivas. Mas só com muita luta, transparência e empenho, é que conseguiremos um planeta sustentável, com um meio ambiente preservado e com qualidade de vida para as pessoas.